É o Igui Fakissana, hein? Mais uma, né? Ave Maria, tinha que ser de orelha Quando a vida nos coloca em beco sem saída Invejosos criticam e não jogam as pedras Porque nesse jogo de pedra não pode errar A cobrança é séria e severa pra não falhar Que as feridas de uma noite mal dormida Pensando em várias fitas que eu preciso consertar Que as consequências do progresso fez nós progredir Pra quem andava de amanhã, menos de agir Cortando os ladeirão das quebradas O som que exala, PG tá na bala Ela se amarra, bandida tem nada Nós não se apaixona com, nós é um pente rala É luxo e conforto, mas lá no sufoco Tu negou a voz e foi embora Com o mano do vovô Nós é malandro, malandriado Nós não é otário, malandra, vê se não vacila Nós é malandro, malandriado Nós não é otário, malandra, vê se não vacila Nós não é malandro, malandra, vê se não vacila Ave Maria, tinha que ser de orelha E quem fã que insano, jogador caro Só gol de caixa, só lançamento avaliado em milhões Só lança, pedrado Desconexão